Olá, bom dia. Na manhã desta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff concede entrevista para emissoras de rádio de Mato Grosso no Palácio da Alvorada. A presidenta Dilma também tem agenda com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ainda na manhã desta quarta, a presidenta Dilma participa da cerimônia de instalação do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples Nacional, criado no ano passado. Esse comitê vai ter a tarefa de avaliar o desempenho do regime que simplifica a cobrança de impostos municipais, estaduais e federais das micro e pequenas empresas, além de apresentar propostas para o aprimoramento desse sistema. João Pedro Neto, direto do Planalto.